Fala galerinha, beleza? Pedrão, seu bandeiro do curso Aula de Sanfona.com. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, que é muito importante, ativa o sininho das notificações, tá bom? Galera, hoje eu vou passar uma musiquinha tema da Copa do Mundo, tá? Vocês me pediram muito aí. Vou fazer aqui para os iniciantes também, tá? Uma digitaçãozinha bem fácil para vocês poderem tocar. Essa musiquinha está na televisão todo momento, que está passando ela, que é até um pessoal assim tocando sanfona assim, né? E tudo mais. Então eu vou passar para vocês, tá? Já espero muito que vocês gostem. Lembrando que se você não toca sanfona e quiser aprender da forma simples e fácil, primeiro link da descrição do vídeo, corre lá e vá conhecer o curso. Você não vai se arrepender, belezinha? Então bora começar o vídeo. Beleza? Então vamos começar aqui o vídeo-aula desse teminha da Copa que me pediram aí, tá bom? Tá tocando aí na televisão tudo, né? Nos comerciais, enfim. Tem até uma propaganda lá da galera tocando sanfoninha assim, brincando. Então eu vou passar para vocês aqui, é da forma simples, tá? Fácil, como vocês viram, o ritmo que todo mundo conhece, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Então começando aqui em Dó maior. Então, ó. Ok? Então, ó. Pegando aqui, ó. Sol e o Mi. Duas vezes, tá? É fazer... É fazer Dó, Ré, Mi. Aí faz uma frasezinha aqui entre Ré e Mi. Dó, Mi. E fecha, tá bom? Então, de novo. Beleza? Segunda parte. Vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai fazer no Fá. Então, ó. Bateu no Dó, vai pro Fá. Tá bom? Então, ó. Vai fazer Lá, Fá. Lá, Fá, Lá, Fá. Ok? Agora vai fazer uma escalinha. Lá, Fá, Lá, Fá. Uma escalinha pegando no Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lá. Fazendo um treinadinho aqui entre Si e Lá. Vai pegar o dedo 1 aqui no Mi. E Lá. Então, ó. Ok? Então, vamos todas as partes agora. Até agora. Parte final. Então, vai pegando, ó. Lá, Lá, Sol, Fá, Mi. Ré, Sol, Dó. Ok? Essa é a parte final da primeira frase da música. Eu dividi ela em duas partes, porque ela é repetitiva. Tá certo? Então, não tem muito segredo, não. Então, ó. Ok? Aí, como ela é repetitiva, o final dela é o seguinte, ó. Você vai fazer, né? Tá, então é Dó, Ré, Ré sustenido, Fá, Sol, Si bemol. Lá sustenido, Lá sustenido, Dó. Ok? Lembrando que se você quiser dar uma incrementada, logicamente, você conhecendo bem as técnicas, Você pode fazer dessa forma aqui, ó. Viu aqui? Eu adicionei uma terça, né? No Dó aqui, ó. É uma opção? É uma opção? Você pode ver também aqui, ó. Por exemplo, ó. Você não aceita, por exemplo, né? Então, isso aqui é você conhecendo as técnicas e podendo aplicar, tá certo? Tô dando uma opção aqui pra você fazer simplesinho. E caso você tenha um pouco mais de conhecimento e quiser incrementar, usar as técnicas ao favor. Tá bom? Então, ó. Pra você ver aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Usei terça, no invés aqui, ó. Então, ó. Viu aqui? O que eu fiz? Adicionei uma técnica de terça. Você fala, ah, Pedrão, mas eu não conheço as terças. Como é que eu posso fazer? Ó, vou dar um claro exemplo aqui, idêntico com o terça. Olha só. A terça do meu Dó, ó. Vamos contar? Primeira, segunda, terceira. É o Mi. E a terça do meu Mi, vamos contar? Um, dois, três. Seria o quê? O Sol. Então, por isso que a gente chama de terça. Agora, ó. Então, o que eu fiz? Adicionei uma terça aí pra ficar mais bacana. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou pra você poder incrementar mais as suas músicas. Você que toca essas músicas simplesinhas e quer fazer uma incrementação, conheça bem a técnica, se você pode ter certeza que você vai conseguir aplicar tranquilamente. Tá bom? Agora o baixo é o seguinte. É um ritmo de marcha, tá? Em triângulo. Pã, 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 dó. Pã, 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 rã, pã, pã. Pã, 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 pá. Ré menor. Pã, 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 pã. Lá menor. Aí, Fá, Sol, Dó. Então, o baixo dela é isso, ó. Viu aqui? Já mudou o Fá Tá? Então O baixo dela você pode fazer tranquilamente nesse ritmo Que fica bacana e logicamente é um ótimo pra juntar as mãos, tá? Então você vai fazer, ó Dó Segura Fá, Sol, aí no final Dá só uns toquinhos aqui no Dó pra finalizar E caso você queira acompanhar alguém cantando, né? Que sempre tem alguém cantando, você vai fazer Dó Eu sei que vou Então é Dó maior Dó menor Aí Lá menor Aí Fá Sá, Sá, Ná, Sol Tá? Então Dó maior Fá Ré menor Aí só pra subir o dedo aqui Tá? Lá menor Tá? Você pega aqui, ó Sobe dois dedos, Lá menor Fá Aí Fá Sol Dó Dó Tá bom? Então galera Esse é o videozinho pra você brincar na Copa, tá? Caso você queira tocar com os amigos Fazer uma brincadeira Tá aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal Deixe seu like, é muito importante E não se esqueça Se você quiser ser aluno do Pedrão Sanfoneiro Quiser aprender esse belo instrumento aqui Da forma simples e fácil Como eu demonstrei aqui no vídeo Procura aqui o primeiro link Na descrição do vídeo Corre lá e vai conhecer o curso E vem fazer parte também do nosso grupo aberto, tá? O convite também está aqui na descrição Ok? Obrigado, valeu E até o próximo vídeo